Então, vamos agora ver os melhores momentos de São Paulo e Cruzeiro. Rugão. Pois é, chefe. No início do jogo, eu achei um Cruzeiro muito preso, muito amarrado, lento. Parecia ser mais um daqueles dias em que tudo ia ficar meio complicado. Logo no início, o São Paulo pressionando bastante. Acho que o Cruzeiro entrou com uma formação que não me agradou, com o Ariel Cabral ali na volância. Essa aí é a prova. O time de São Paulo vem, o Ariel Cabral dá esse vacilinho aí, o Alexandre Pato fica na cara do Fábio. Uma cochilada aí do sistema defensivo, mas principalmente porque, em princípio, não criticando de forma alguma o Robinho. Acho que o Robinho esteve muito bem na partida. Mas faltou aí, de repente, dar aquela matada na jogada. O Ariel Cabral deixa o Alexandre Pato se afastar. Mas logo em seguida, o Cruzeiro parece querer jogo, né? Vem pra cima, olha o gol que ele perde. Meu Deus do céu. Mas aí também é mérito do goleiro, porque foi muito bem batida essa bola, né? Essa defesa do goleiro que surpreende. Foi aí, o Dedé também, o Dedé também. E o Thiago Fopo estava sendo impressionado, estava falhando. Agora ele resolveu pegar tudo o outro. Pois é, isso que acontece, né? Às vezes, contra o Cruzeiro, pega tudo. E os adversários raramente perdem oportunidades. E a gente perde várias. E as conversadas do Cabral? Pois é, né? Mas enfim, aí no segundo tempo o Cruzeiro melhorou demais da conta, né? Algumas alterações que eu agradei. Aí o golaço do Thiago Neves. Tem uma reclamação dos jogadores de São Paulo, de que os jogadores do Cruzeiro tinham que ficar um metro da barreira, mas eles anteciparam também a barreira, né? Eles foram chegando mais perto da bola e aí... O gol. Não tem... A aula do mestre Jair, que falou que o goleiro estava mal posicionado, né, Jair? Bem mal posicionado. Antes do... Falei com a minha mulher. Gol. O Cruzeiro vai empatar. Logo em seguida, essa jogada aí do David aí, que gerou muita discussão na internet dos torcedores celestes. O Fred, do lado, ele demorou a tomar decisão, ou ele podia finalizar de primeira, corria o risco do goleiro ter pego, mas ele demora um pouco a tomar decisão, e aí o goleiro, o Volpi, toma na frente dele, e aí o Hudson sai para o jogo, né? Se ele toca no Fred, o Fred tem perdido. Acho que não, acho que estava na mesma linha. Talvez a gente observe depois. Não, não, pode olhar agora. Mesmo assim, demorou um pouco a tomada de decisão, né, mestre Jair? Não, demorou. Poder ter concluído, né? Mas logo em seguida, o São Paulo não teve tantas oportunidades, né? Talvez aí essa falta aí, em que o Fábio encaixou, eu não vi nada demais na equipe do São Paulo em seguida. Teve o lance do Fred, né, que balançou as reis, mas estava misturadamente em impedimento. Foi, aí eu tinha esquecido essa jogada aí também, que em seguida... São Paulo não apresenta o primor de futebol, aquele futebol de encher os olhos, não, né? Impressionante, até boas peças ficam limitadas. Pois, essa defesa aí do Fábio aí que eu tinha esquecido, né, em seguida, e logo depois, olha isso, gente. O Egidio podendo rolar para dentro da área, demora um pouquinho também. A tomada de decisão do Cruzeiro, que não foi correta, mas o segundo tempo foi muito melhor. Marquinhos e Gabriel, muito bem. O David, apesar desse erro dele, eu gostei da entrada do David também, com o David mantendo a velocidade e mobilidade no time Celeste. Pois bem, depois, então, dos melhores momentos do Cruzeiro, vamos ser os melhores momentos de Atlético e CSA.